Namastê. Além de sobrevivência e prazer, poder é uma palavra que as pessoas vão associar como uma terceira necessidade psicológica fundamental. Dentro do sobrevivência muitas vezes vão jogar a reprodução também. Dentro do prazer muitas vezes vão jogar o entretenimento também. Dentro do poder muitas vezes vão jogar também a questão da autoestima. Então, de um ponto de vista funcional, a nossa saúde psicológica se interrelaciona através de diferentes camadas de pavimentos, andares de sustentação psicológica. Da mesma forma como num prédio não necessariamente o primeiro andar está melhor do que o segundo, que está melhor do que o terceiro ou sucessivamente. De um ponto de vista emocional, na maior parte das vezes a gente não tem uma estrutura linear, cartesiana, fazendo com que as nossas emoções estejam evoluindo no sentido de progresso. Do A vai para o B, do B vai para o C e assim vai. A necessidade de manutenção de um território, de autoestima, de autoconfiança, todos esses aspectos vão estar relacionados dentro do que, hoje em dia a gente chama isso de yoga, mas do ponto de vista mais técnico, me parece bastante adequado chamar isso de tantra. O problema é que no ocidente a palavra tantra está muito associada, não só no ocidente, vai lá, a uma ideia de sexo e orgasmo infinito e etc. Mas de um ponto de vista mais antigo, a gente pode dizer que existe uma psicologia mística, onde o estudo da estabilidade, da harmonia psicológica, existe através da capacidade de a gente descomprimir emoções através de centros emocionais, de hubs emocionais. No primeiro vídeo dessa série, a gente explicou um pouco esse tom. Nos dois anteriores, a gente falou sobre o que as pessoas costumam chamar de primeiro e segundo chakra, muladhara e swadstana. Aqui a gente está buscando falar com vocês um contorno da validação do eu. A gente adora hoje em dia dizer, não, porque o eu isso, porque o eu aquilo, porque o eu você vai para o inferno e etc. Mas de um ponto de vista psicológico, um eu bem estruturado, que tem uma noção saudável de uma célula, que ela tem uma membrana e que ela tem fluxos para dentro e tem fluxos para fora, faz parte de um arranjo aonde existe uma funcionalidade na natureza de fronteiras, de bordas, de muros, de contornos. O nosso mundo New Age aquariano adora dizer que todas as fronteiras são artificiais e etc. Só que essas pessoas esquecem que existe uma pele. E tal qual a pele, tal qual a membrana da célula e etc. A noção de território, a noção de domínio, a noção de poder. Todos esses aspectos são partes intrínsecas de uma estrutura psicológica saudável. Só que, de um ponto de vista normal, as pessoas vão dizer que emoções tipo raiva, ou emoções tipo inveja, ou emoções tipo o quê? Ganância. Vão ser emoções do terceiro chakra. Todo livro de chakra ou chakra terapia que você vai ler, vai assinalar que existem emoções definidas para cada chakra. E, por exemplo, você não pode ter tristeza dentro do teu manipura chakra. Eu sei que às vezes eu falo um pouco de yoguês aqui, mas, gente, relaxa, segura a peteca. E, na nossa perspectiva, sim, existem uma certa afinidade energética, que a gente vai estudar no longo dos nossos workshops, de entender que é mais fácil você ter uma emoção de raiva nesse chakra do que uma emoção de tristeza. Por uma questão de que existe um campo vibratório, que a gente poderia usar hoje em dia a palavra quântico, ou, digamos assim, de cordas, que estão ressoando nessa função, e tem uma certa predisposição para que determinadas emoções fiquem ali com mais facilidade, ou não, do ponto de vista de uma média de distribuição da curva gaussiniana. Para a galera da estatística. Bom, mas se você acha as minhas pedras sem graça, também está tudo certo. Não precisa achar graça delas, não. O importante é a gente seguir com a seguinte perspectiva. Você pode ter tristeza, você pode ter ansiedade, você pode ter angústia, você pode ter medo, você pode ter alegria, você pode ter inveja, você pode ter vergonha, você pode ter a emoção que for. Aquele console lá do Divertidamente, que no 2 ele fica um pouco mais expandido, vamos ver o tamanho que ele vai ficar no 3, ele, nesta perspectiva que a gente está trazendo aqui, ele tem, na verdade, um console em cada um desses chakras. E a mesma emoção pode estar aparecendo em mais de um console, mas não necessariamente a gente vai tratar elas de uma maneira idêntica, se elas estiverem em diferentes andares. Porque a gente precisa ter duas perspectivas. Um qual é o processo emocional, que às vezes a gente nem vai conseguir dar um nome muito específico, e a outra a localização desse processo emocional. Por isso que esses workshops não são tão efetivos, porque em 3 horas vocês vivenciam isso de uma maneira muito palpável, e não só no nível teórico. Esse terceiro workshop, para quem está assistindo esse vídeo aqui em 2024, ele vai estar dia 19 do 10, das 3 às 6 da tarde, e ele faz parte desse bloco de 5 workshops, que é o segundo ciclo que a gente está fazendo de divulgação, desse tema que as pessoas têm pouca noção, que é o Suara Yoga Chakra Terapia, elas já conhecem. Mas, não sou só eu que digo isso, depois que você entende esse fundamento do campo vibratório por detrás de todas as emoções, você para de discutir quantas emoções existem. Só que para isso vocês precisam vir fazer o workshop, gente. Isso daqui é para, tipo, mudar para sempre todos os seus paradigmas em relação a como que o sistema emocional funciona. Pode-se dizer que esse conhecimento existe há uns 15 mil anos, mas se você preferir conhecê-lo neste semestre de 2024, isso também dá certo, ok? Eu me chamo Thiago Namastê, eu vejo você aí no workshop, dá uma olhada aí na descrição, que tem o link de inscrição, e para os 12 primeiros inscritos e inscritos tem desconto, tá bom? Compartilhe o vídeo com quem você achar pertinente, que vai ser o máximo esse workshop, tudo de bom. Namastê.